A gente vai continuar aqui a parte 2 sem webcam, porque eu tô só o bagaço, mano, nossa, hoje foi um dia que rendeu, velho, último dia de férias, mas eu vou ter que acordar cedo, melhor eu não enrolar muito. Bom, sigamos aqui, né, tinha parado aqui no comecinho do Pindic, qualquer coisa eu dou uma complementada depois. Equilíbrio, acho que do mercado de loanable funds, onde que eu coloquei? Bom, de qualquer forma, eu usei princípios de escola austríaca que eu coloco o equilíbrio do mercado de loanable funds, principalmente na parte de preferência temporal, tá? Então, isso daí não é uma lacuna que não foi suprida, certo? Então, vamos lá. Investimento, tempo, mercado de capitais, eu não coloquei todos os slides, teve um slide ou outro que eu achei que realmente não, porque a gente precisa aqui por curso de micro ia ser irrelevante. É legal a parte de investimentos e tal, mas talvez eu faça um conteúdo específico sobre essa parte de investimentos, certo? Então, vamos lá, né? Teve algumas coisas que estavam em relação aos Estados Unidos que eu coloquei dentro do contexto brasileiro, mal e porcamente também, se tiver alguma correção a ser feita para quem aqui entende mais das modalidades de investimento que eu me refiro nesse slides, pode falar, tá bom? Nossa, agora me deu uma dificuldade verbal legal, mas vamos lá, né? Enfim, coloquei aqui o Pindic, vai ser a oitava edição do Pindic, também vocês podem achar na Zlibrary, assim como a do Varian, mas a do Varian vai estar convertido de EPUB, tá? Aqui não, aqui muita gente utiliza, né? O PDF do Pindic. Aliás, cara, o PDF do Pindic, eu vou até ligar essa câmera, porque eu estou completamente indignado com o Pindic. Quer ver? Eu coloco aqui, ó, microeconomia, oitava edição Pindic. Eu vou colocar no... A capa naturalmente vai ser colorida, né? Assim como a minha capa naturalmente colorida. Mas eu vou colocar assim, ó, só um teste, para vocês terem uma noção da parada. Vou fechar aqui, fechar desse outro lado. Legal. Vamos colocar aqui, captura de janela FHD, microeconomia Pindic, certo? Vocês estão vendo aqui que, naturalmente, o Pindic, ele é um livro colorido, certo? Vocês sabem quanto dinheiro eu gastei no Pindic? Não foi pouco dinheiro, foi R$ 220, R$ 226, né? Eu gastei, fiz o investimento de pagar R$ 220 no Pindic, tá legal? Foi dinheiro, certo? O preço para o consumidor final é alto. Então, como vocês podem observar, muito bem observar, o Pindic aqui está colorido. O livro está colorido. O Pindic e o Rubinfeld, olha que bonitinho eles, pá, pá, pá. Aparece tudo certinho, tudo colorido, pá, nisso aqui, beleza, né? Inclusive, se vocês perceberem, existe, assim como no Mancle também existe, existem notas laterais. Essas notas laterais sintetizam alguns dos conceitos-chave do livro. Percebe? Aqui, olha, economia, macroeconomia, pá, pá, pá. Isso daqui, hein? Tem os conceitos-chave. Por outro lado, existe isso daqui, olha, tá vendo? Esse exemplo, e aqui tem uma coloração diferente, aqui é mais clarinho, pá, beleza, certo? Pindic de 200 reais, aqui, olha, capa normalmente, naturalmente, colorida. Mesmo tipo de tabela, aqui, olha. E tudo está preto e branco, tudo está em escala de cinza. Você perde, por exemplo, o gráfico, vai? O gráfico está ok, está legível, mas você perde um pouco o contraste entre a letra e a cor de fundo. Aqui, está normal, as notas laterais, normais. Dá para ler, dá para entender, mal e porcamente. Mas aí, você tem uma perda de qualidade, de impressão. Aqui, olha, lembra que estava coloridinho? Ah, Pedro, é frescura. Você tem uma perda de qualidade de impressão e você tem uma perda de identificação de algumas coisas que eram melhor identificadas com cores. Aí, né, tem a famosa foto dos autores. Desculpa. E eu paguei 226 reais. É um livro grosso, é realmente um livro grosso, é um livro grande. Entendeu? Acho que esse bobear é até maior que o Varian. Ou de mesma quantidade de páginas úteis. Mas que seja, sabe? Para o livro... Ah, perdão. Tirar a câmera aqui. Para o livro, me vim com essa merda dessa impressão. Então, realmente, eu estou no meu direito como consumidor de ficar puto. Até porque não existem informações se o livro é em preto e branco ou não nesta impressão na Amazon. Eu vou fazer uma reclamação. Não é possível. Eu estou indignado com isso. Eu estou, não ironicamente, indignado com isso. Mas, enfim. Depois desse meu ragezinho aqui, eu vou colocar aqui de volta para o slideshow. Tá bom? Só uma coisa que eu queria aqui reclamar para os senhores. Mas, enfim. Sigamos. Ó, coloquei a transiçãozinha agora. Variáveis de fluxo-estoque. Isso daqui é uma questão de contabilidade social. Basicamente, as variáveis de fluxo são as variáveis que elas medem. Por exemplo, a atividade econômica do PIB. Eles medem alguma coisa que é mais dinâmica ao longo do tempo. E ela é medida em termos de um período específico. Como, por exemplo, o PIB tem trimestral e anual. Exatamente porque ele vai mensurar a atividade de compra e venda, de consumo e produção, em um determinado período, deduzindo do consumo intermediário. Então, você tem o PIB pela ótica do valor agregado, que seria o PIB da ótica da produção, que seria o quanto os produtos manufaturados são mais úteis para as pessoas, em termos desse valor adicionado. Por outro lado, você tem a ótica do consumo, que é o quanto as pessoas dispenderam de consumo final. E você tem a ótica da renda, que é a ótica dos fluxos monetários, que também tem que, naturalmente, descontar o consumo intermediário. Então, você tem essas três óticas do PIB, e o PIB é um exemplo clássico de variável fluxo. Eu ainda tenho um pouco de problema conceitual com isso daí. Quando a gente olha os dados, a gente tem as séries temporais, ou dados em tabela, etc., que facilitam um pouco a gente entender, pela unidade de medida, se é uma variável fluxo e estoque, ou estoque. E já a variável de estoque seria, mais ou menos, poderia, se você congelasse o tempo, observar aquela variável em um ponto específico de tempo. O próprio conceito de riqueza é um conceito de estoque, de riqueza acumulada. Pode ser em termos de bens e serviços. Eu não sei como a gente mensura a riqueza em contabilidade social. Mas, riqueza é um exemplo de variável estoque. Estoque de capital, em termos de até mesmo bens de capital, é colocado como variável estoque. Investimento, que é o que formaria a formação de bruta de capital fixo, são variáveis fluxo. Então, o fluxo depende, realmente, se é uma variável dinâmica em movimento, que é mensurada em termos de passagem de tempo, e a variável estoque em ponto fixo do tempo, você consegue mensurar ela. Entendeu? O conceito, basicamente, é esse, não é um conceito tão preciso, né? Mas, ó, o capital é medida de estoque, isto é, como a quantidade de instalações e equipamentos do quais a empresa é proprietária, como eu acabei de falar do capital. Os insumos, trabalho e matéria-prima são medidas em termos de fluxo, da mesma forma que a produção da empresa, até porque a matéria-prima é variável, também depende da quantidade, e o trabalho, né, é o que é clássico na microeconomia como fator variável no curto prazo, né? Então, como são duas coisas que variam, são duas variáveis dinâmicas, então, naturalmente, são fluxos, entendeu? Valor presente e descontável. Eu achava que era o VPL, mas ainda não tenho certeza, então deixei como original, né? Taxa de juros é a taxa pela qual se pode tomar ou conceder empréstimos em dinheiro, e ela, basicamente, é uma resultante de mercado, assim como o preço é uma resultante de mercado da utilidade marginal, ela é uma resultante de mercado das preferências temporais, ou seja, o quanto as pessoas estão dispostas a se abster do consumo e fornecer fundos de empréstimo conjuntamente com poupança real, que seria a excedente de produção sob consumo, para investimentos de longo prazo ou para o consumo de pessoas tomadoras de empréstimo, certo? Valor presente e descontado, o VPD, é o valor corrente de um fluxo de caixa esperado, né? Então, você tem aqui o fluxo de pagamento, hoje, daqui a um ano que ainda é a receber, daqui a dois anos, e tem o fluxo de pagamentos B, que daqui a dois anos ele recebe mais, mas hoje ele recebe menos, né? Para calcularmos o valor presente e descontado desses dois fluxos de pagamento, calculamos e somamos valores presentes de cada um dos pagamentos anuais, né? Então, o pagamento anual, ele vai, por exemplo, estar expresso em termos de uma taxa de juros que vai dividir, que seria a redução do valor futuro, exatamente porque ele não está disponível no presente, também podemos considerar, por exemplo, a inflação. Então, você vê aqui, ó, aqui vai ter um zero, daqui a dois anos não vai ter nada, então, esse daqui você já desconta em relação à taxa de juros, é o segundo valor, né? Daqui a um ano. E aí, o VPD do fluxo B, que é o de baixo, você tem o 20 que vai receber agora, o 100 que vai receber depois, é uma taxa de juros, e o 100 do segundo período, por isso que é o quadrado, tá? Finanças, geralmente, matemática financeira, se utiliza esse tipo de notação, tá? Que é elevado ao número de períodos, né? Então, você faz o somatório, tal, do N sobre 1 sobre R elevado a T, que é o período, né? Então, de T de zero a tantos períodos, entendeu? De 1, né? Porque aqui seria elevado a 1, no caso, entendeu? E aí, você faz esse somatório, você obtém um rendimento no período, entendeu? Nesse caso, como a gente está dividindo, seria a desvalorização nos períodos, tá? Então, seria a variação do valor do dinheiro ao longo do tempo, e naturalmente, porque os bens futuros, eles valem menos que os bens presentes, e aí, aqui se pressupõe, já que vai ter uma inflação naturalmente, tá certo? Valor presente descontado, né? Tabela abaixo mostra os valores presentes, dois fluxos de pagamento, utilizando as taxas de juros 5, 10, 15, 20, né? Então, 5% em termos decimais, 0,05, 10%, 0,10, 15%, 0,15, R, 0,20, e aí o valor do fluxo é considerado em relação às taxas de juros. Então, você tem essa variação aqui, proporcional, né? Acredito que em 200, certo? O valor presente de um fluxo de pagamento depende de três fatores. Montante de cada pagamento, porque ele vai afetar a relação percentual. O prazo dos pagamentos, como eu falei, é elevado a T. Então, quanto maior a duração do investimento, se for um investimento que já está atrelado à taxa de juros, mais ele vai render, e mais ele vai acumular em relação ao montante. Ou, se for um caso simplesmente de desvalorização, como a gente viu, você vai ter um aumento do prazo, ele vai diminuir ainda mais o valor dos pagamentos posteriores e a taxa de juros usada para descontar os pagamentos feitos no futuro, porque, naturalmente, ela vai alterar a transformação dos pagamentos futuros, certo? Valor de um título. O título é um contrato, pelo meio do qual o tomador de empréstimo concorda em pagar aquele que mantém o título em fluxo monetário. Então, do lado do tomador de empréstimo vai ter um ativo, e do lado um a receber, e do lado do provedor de empréstimo, né? Você vai ter esse ativo, você vai ter esse a receber, e do lado de quem toma o empréstimo, você vai ter um a pagar, basicamente, né? Perpetuidade é um tipo de título que a cada ano paga uma quantia fixa em dinheiro, para sempre sem resgate do valor inicial. Ah, não conhecia isso daqui, interessante. Rendimento efetivo de um título, ou taxa de retorno, é a porcentagem do retorno que se recebe ao investido em um título, certo? E aqui você tem os rendimentos efetivos decrescentes, aparentemente. Quanto maior a taxa de juros, menor o VPD de pagamento, como a gente viu por aquela fórmula, porque ela vai estar dividindo o VPD, certo? O valor presente é descontado. Critério para o VPL, para decisões de investimento em capital, é a regra segundo a qual devemos fazer investimento, se o valor presente esperado do fluxo no caixa for maior do que o custo do investimento, ou o custo de capital. Isso daqui, a gente também tinha a taxa interna de retorno, que serve para o mesmo propósito, porque a taxa interna de retorno é atualizada, né? Em relação aos fluxos futuros esperados. Taxa de desconto, taxa usada para determinar o valor corrente de um dólar, então, porque está o Pindic americano, né? Recebido no futuro. Então, a taxa de desconto, basicamente, é determinar a desvalorização da moeda, ou valorização, né? Custo de oportunidade do capital, é a taxa de retorno que se pode obter investindo em um projeto alternativo, sempre lembrar que custo de oportunidade sempre se refere a uma alternativa que se abre mão. Com risco semelhante. Taxa de desconto no MIA, Nais e Reais, se os fluxos de caixa estiverem expressos em termos reais, ou seja, descontando a inflação, a taxa de desconto também deve ser expressa em termos reais, porque as duas têm que estar na mesma base, pois ela representa o custo de oportunidade do investimento, e, lógico, porque ambas têm que estar na mesma base. Se a inflação não estiver incluída nos fluxos de caixa no investimento, ela também não deverá estar incluindo esse custo de oportunidade, ou seja, ambas têm que estar na mesma base, certo? Naturalmente. Fluxo de caixa futuro negativo. Espera-se que alguns investimentos gerem prejuízos ao invés de lucro durante seus primeiros anos, então seria uns que têm mais tempo para eles se pagarem, então inicialmente eles precisam de mais equity, de mais patrimônio para se pagar. Os fluxos de caixa negativo não geram problemas com a regra do VPL, desde que exista expectativa de que eles se paguem posteriormente. Tais fluxos estão descontados exatamente do mesmo modo que os fluxos positivos. Por exemplo, suponhamos que uma fábrica de motores elétricos demore um ano para ser construída, 5 milhões são investidos imediatamente, e 5 milhões no ano seguinte. Acho que até a Nubank trabalha com isso daqui. Eu não sei se ainda está nessa vibe. Além disso, suponhamos que se espere que a fábrica tenha prejuízos de 1 milhão em seu primeiro ano de funcionamento, e meio milhão no seu segundo ano. Em seguida, ela passa a obter lucros de 0,96 milhão ao ano até o vigésimo ano de existência, quando então será perdida como sucata por 1 milhão. Da mesma forma que no caso anterior, a condição do VPL é essa daqui, na qual o primeiro investimento de 5 milhões, 1 milhão, meio milhão, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9, 0,9 até o vigésimo ano. E aí você vê também que o elevado a T vai colocando nas potências os devidos períodos. Então, é isso, guys. Primeiro 5 milhões, segundo 5 milhões, já começa com o fluxo de caixa negativo. Por isso que você está vendo que é tudo negativo. Menos 5, menos, 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 menos. E aí depois começa a ser positivo no 0,96, como ele falou aqui, que ela passa a obter lucros de 0,96 milhão. E aí, a partir daí, ela vai se pagando os anteriores lentamente, certo? Mas também é interessante porque o que a gente tem que notar é que ela divide aqui, né? Então, a gente não sabe até que ponto ela teria que se pagar, a gente realmente teria que fazer essa conta. Mas eu acredito que se pague, sim, pela quantidade de períodos posteriores que ela tem lucro. Ajustes para riscos, deixa eu ver se está certo. Lúdios negativos, ajustes para riscos. De que forma, a empresa podia levar em conta uma incerteza ao efetuar cálculos de valor presente em líquido do seu projeto? Uma prática bastante comum é aumentar a taxa de desconto adicionando um prêmio de risco, a taxa sem risco, como a gente viu na parte de incerteza. O prêmio de risco é a quantidade de dinheiro, né? Para você pagar pela versão ao risco, como a gente já viu. E o risco diversificável é o risco que pode ser eliminado através da diversificação dos investimentos, justamente em empresas descorrelacionadas, por exemplo. Risco não diversificável seria o risco que não pode ser eliminado, diversificando o portfólio. E aqui a gente tem esse modelinho aqui, que é o modelo de formação de preços para ativos de capital. Deve ser Capital Asset Price Management, por exemplo. Mas eu acredito que seja, ou model, sei lá. O modelo em que o prêmio de risco para um investimento capital depende da correlação entre o retorno do investimento e o retorno do mercado acionário como um todo. Então, seria basicamente em relação, por exemplo, a um índice como é, por exemplo, o Bovespa. O CAPM resume essa relação entre os retornos esperados e o prêmio pelo risco na seguinte equação da diferença do retorno do investimento, retorno dos riscos, como o beta do investimento. Acho que ele coloca, foi uma das coisas que eu suprimi dos slides. Mas enfim, aí que tem o investimento em capital humano, que seria os conhecimentos, habilidades, experiência, habilidades técnicas, soft skills, etc. Que torna a pessoa mais produtiva, capaz de aferir rendas maiores durante a vida. Se você cursa faculdade, ou faz uma pós-graduação, faz cursos de especialização, que é o mais importante, ou se inscreve num programa de treinamento profissional especializado, isso daqui também é bem importante estar investindo em capital humano. É bem provável que o dinheiro, o tempo e o esforço que você investe em aumentar o capital humano vão lhe render retornos na forma de mais recompensas, oportunidades de empregos com maiores salários, ou mesmo projetos. Como são determinadas as taxas de juros? Aqui ele coloca que são determinadas pela oferta e demanda, no mercado de fundos investáveis, aqui, fundos disponíveis para empréstimo, que basicamente tendem a convergir. Não só convergir, mas elas são fixadas, pelas resultantes das negociações da oferta e da demanda, entre as preferências temporais médias, em que as preferências temporais vão se equilibrando através do preço determinado pela taxa de juros. E aí, esse é o problema do cálculo econômico, não, da política monetária, justamente porque ela dá mais liquidez do que propriamente poupança real. Então, você vai ter um descompasso entre os recursos não monetários para a construção de bens de capital, pesquisa e desenvolvimento, etc., formação bruta de capital fixo, e por aí vai, e os meios monetários, os meios de pagamento disponibilizados pelo aumento da oferta monetária jogada no mercado de fundos para empréstimo, ou por investimento público direto. A oferta de fundos disponíveis para empréstimos é originada nas famílias que têm interesse em economizar parte da sua renda para poder consumir mais no futuro e também se abstendo do consumo, liberando os produtos, que é o que eles geralmente não pegam aqui. A demanda por fundos disponíveis para empréstimo possui dois componentes. Algumas famílias têm interesse em consumir mais do que permitiriam seus atuais rendimentos, ou seja, seria basicamente empréstimo para consumo, e as empresas querem fazer investimentos de capital, e elas precisariam tanto dos recursos poupados quanto dos meios de pagamento. Quando as taxas de juros sobem, alguns projetos de investimento que apresentam VPLs positivos passam a ter VPLs negativos, exatamente porque fica mais caro tomar empréstimo e aumenta o custo de oportunidade de capital. Portanto, serão cancelados, e isso também tem a ver com o processo do ciclo econômico. Como as empresas ficam menos dispostas a fazer investimentos quanto aumentam as taxas de juros, sua demanda por fundos disponíveis para empréstimos diminuir, exatamente como prevê o modelo de mercado de loanable funds, e as famílias, as empresas e os governos concedem e tomam empréstimo de acordo com uma grande variedade de termos e condições, geralmente determinados pela CVM ou por alguma autoridade regulamentadora do setor. No caso dos Estados Unidos é a SEC, a CVM americana, Comissão de Valores Imobiliários. Variedade de taxas de juros, isso daqui eu trouxe para o contexto brasileiro, que ele estava falando da taxa da letra do Tesouro Nacional, eu coloquei a LTN, que é brasileira, LTN tem para vários setores diferentes, LTN do agronegócio, LTN do setor imobiliário e por aí vai, é um título baseado em desconto que é vencido por um preço inferior ao valor de resgate no vencimento. A taxa do Tesouro Direto é um tesouro com prazo mais longo, as taxas variam dependendo da taxa de vencimento do título, da multa por resgate antecipado, isso daqui tem, eu acho que na prefixada, não lembro quando há a possibilidade, e se o título é prefixado a uma taxa pré-determinada, ou seja, a taxa já está no próprio título, ou pós-fixado, ou seja, em alguma variável, uma taxa variável como índice de preços, IPCA, Tesouro Direto IPCA+, ou o índice de preço ao consumidor, ou a taxa básica de juros do Copom, ou seja, o Tesouro Selic, esse daqui tem, eu acho que, liquidez diária. O IPCA+, eu acho que também não tem liquidez, mas o Tesouro Selic, que ele consegue também, com a política monetária do país, atrair capital especulatório em casos extremos também, é um dos efeitos. Taxa de redes contos, isso daqui é clássico de economia monetária, eu acho que eu já cheguei a citar na aula de monetária, e aqui eu tirei, estava nos Estados Unidos, coloquei no Brasil, tal, 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 mas basicamente o sistema de funcionamento é o mesmo. Os bancos comerciais às vezes tomam empréstimos de curto prazo do BASEN, estava a Federal Reserve, esses empréstimos são denominados redes contos. E a Selic, inclusive, estava com a FedFunds, e tinha uma outra, Prime, uma taxa de juros básica também. Esses empréstimos são denominados redes contos, empréstimos do Banco Central aos bancos comerciais, e eles vêm justamente dos fundos do depósito compulsório, é a taxa que o Banco Central cobra sobre eles, que é chamada de taxa de redes contos. Sim, existe tanto no SFN, o Sistema Financeiro Nacional do Brasil, quanto nos Estados Unidos, e é um mecanismo de controle de liquidez do sistema também. A taxa de redes contos vai variar, então a taxa de redes contos, ela tem a taxa de empréstimo, esses empréstimos são redominados dos desencontos, e a taxa é cobrada, então se você aumenta a taxa de redes contos, você torna mais caro esses empréstimos, e se você reduz a taxa de redes contos, você torna esses empréstimos mais baratos. Assim como se você aumentaria aqui os meios de pagamento, e deixando ela mais barata e deixando mais cara, você reduziria a disponibilidade, porque reduziria a demanda por eles. E no caso do compulsório também, se você aumenta o compulsório, você aumenta o percentual que deve ser depositado dos bancos comerciais nos caixas do Banco Central, que reduz a liquidez do sistema financeiro, e se você reduz o compulsório, você confisca menos do dinheiro que estão nos bancos, então você mantém a liquidez do sistema financeiro alta, mas ainda assim você tira uma parte. A SELIC, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, acho que a sigla também se aplica a esse sisteminha, além da própria taxa de juros, mas é como é conhecida a nossa taxa básica de juros, cuja meta é definida nas reuniões do COMPON. Eu não lembro se essas reuniões, eu acho que elas eram... Eu esqueci o... Eu não estou acompanhando. Eu acompanho a taxa SELIC. Quer ver? COMPON, taxa SELIC. Vamos lá. Deixa eu lembrar quais eram os períodos. Eu não lembro se dava um mês direito. Acho que era um pouco menos de um mês, um pouco menos de dois meses. Reuniões do COMPON. Aconteceram as reuniões do COMPON 2022, 2023. Blá, blá, blá. Só quero ver aqui. 31 de janeiro e 1º de fevereiro. 21 e 22 de março. É menos de um mês, né? Que é o 1º de fevereiro, aí depois vai ser 21 de março, 22 e 22 de março. São dois dias, né? Que vão ter as reuniões do COMPON, e aí eles determinam qual vai ser a SELIC aí em um período inferior a um mês, certo? Então, beleza. Voltando aqui. Então, a taxa básica de juros, que são definidas, a meta definida no COMPON, e o valor overnight, geralmente é 0,10 abaixo. Ele depende da liquidez da oferta de fundos no sistema financeiro. A liquidez do sistema financeiro de maneira geral, né? A variedade das taxas de juros, o certificado de depósito interbancário, que isso daqui eu peguei a americana e trouxe para a brasileira, que eu já conhecia, né? Que é a taxa de empréstimo entre os bancos, devido à regulamentação do sistema bancário, determinar que os bancos comerciais devem finalizar o exercício de um dia superavitários, ou seja, no azul, né? Taxa das debêntures, são as taxas dos títulos de dívida das empresas, pode ser fixa, prefixada ou atrelada ao IPCA, tal como os títulos do Tesouro Direto. As taxas de títulos de empresa podem variar consideravelmente, dependendo da solidez financeira da empresa e do prazo de vencimento do título. Então, assim, foi um pouquinho corrido, mas espero que vocês tenham gostado. Aqui terminamos a segunda parte. E, bom, terminei a gravação de vídeos durante as férias. Eu ia gravar ainda mais algumas leituras de a vida intelectual, mas eu vou gravar ao longo das semanas e finais de semana do... Agora que eu vou estar trabalhando, né? Enquanto eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo, eu gravo, tá? Então, se a gente ficar sem vídeo, eu pego um dia ou outro pra fazer uma live pra gente trocar uma ideia junto. Beleza? Forte abraço. Tchau. Tchau, tchau.